E aí galera, estamos de volta com meu canal Bonsai Amador Hoje galera, vou mostrar como funciona o treinamento do Bonsai Primeiro treinamento que é dado ao Bonsai Hoje vamos começar treinando o Juniper Sabe o Juniper Vamos começar desde o começo do treinamento dele Já está no tamanho mais ou menos O tamanho que eu gosto ao menos de começar o treinamento dele Nós vamos fazer um transplante daqui Para um vaso de treinamento Vamos tirar daqui para um vaso de treinamento Aqui está o vaso de treinamento dele Vamos botar ele aqui nesse vaso de treinamento E acompanha o processo aí Primeiro processo do Bonsai É isso aí galera, vamos começar aqui Primeira coisa a gente mexer no Bonsai Vamos começar a preparar o vaso O vaso tem que estar preparado para quando a gente mexer nele Colocar já no vaso Certo? Vamos para o processo então Primeiro, o substrato que nós vamos usar para Juniper Seria aqui, casca de pinos Terra preta E caqueira Certo? Essa terra preta A gente Para ficar melhor ela mais drenante Vocês podem ver que ela está bem drenante Ela está bem soltinha Certo? Peneirar ela Peneira Pega qualquer terra preta aqui no seu quintal Qualquer outra parte aí que você puder Peneira ela Ela está peneirada Vou mostrar melhor aqui para vocês Ela está peneirada Vocês podem ver É terra preta peneirada Certo? Aí vamos misturar Misturar tudo isso aqui Então Aqui vai ser O substrato Certo? Que nós vamos usar Resonito Deixando bem claro aí galera Isso aqui é um treinamento Ele não é um bonsai ainda Tem muita gente que confunde aí É o treinamento Do bonsai Aqui começa o treinamento dele Está então Segundo passo Montar Botar o arame do vaso Certo? Telinha Não esqueça da telinha Para não O seu substrato ir embora Certo? Quando você aduba Todo o adubo que você bota Se não botar essa telinha Ele vai embora Então com essa telinha Ele vai segurar O adubo Geralmente as pessoas falam muito Ah ele segura o substrato Substrato não tem importância Você coloca Mas o adubo que dá Que dá proteína Para a planta Tem que estar Aqui dentro Dentro do vaso Para ela se alimentar Não adianta você botar O adubo O adubo e o adubo ir embora Certo? Está aqui O que a gente tem que fazer? Geralmente Quando é um vaso maior A gente prende a telinha Eu só vou botar o arame aqui Certo? Esse próprio arame Vai prender a telinha Que vai segurar a planta A raiz da planta Já vai Prender a telinha Ó Vocês podem ver Que ele já vai Prender a telinha Certo? Aí ó A telinha presa Com o próprio arame Que a gente vai amarrar A raiz dela Certo? Bom galera Estou fazendo essa primeira vez Essa planta Não sei como está a raiz A raiz dela Não sei como está E nós vamos ver Junto agora Como está essa raiz dela Certo? Primeiro Primeiro vamos colocar Esse substrato aqui No fundo Aí está Fazendo assim Um morrinho Como está aqui Certo? Ó A raiz fica bem exposta Ela vai ficar Bem acima Então tá Estamos aqui preparados Então com o nosso vaso Preparemos o nosso vaso De treinamento Não esquece Vaso de treinamento Não é vaso Para bonsai ainda Certo? Apesar dele ser um vaso De bonsai Ele é um Vocês podem ver Que ele é profundo Eu Nas minhas plantas Não gosto de vaso profundo A não ser quando seja Para treinamento Nas minhas plantas Os vasos são todos rasos Eu gosto assim Agora Como eu falei Para vocês Não sei como está A raiz Vamos ver junto Agora Como está Essa raiz Esse processo aqui galera Como vocês tiraram Como vocês tiraram a planta do vaso Não interessa o vaso que for Como vocês for tirar a planta do vaso Sempre segura a planta por aqui E vira o vaso Não puxa a planta Se você tiver pouca raiz Se você puxar a planta Aquelas poucas raízes que você tem Você vai perder Então Vira a planta assim Certo? Ó Ó Puxa o vaso Não puxa a planta Vou puxar o vaso Certo? Puxa o vaso Nunca a planta Ó Vai fazendo assim Que ele vai soltando Ó Tá descendo Nunca puxa A planta Ó Tô puxando o vaso Certo? Pelo que eu tô vendo Temos uma boa raiz aí Vou usar o hashi Pra poder tirar essas raiz aqui Vai não danificar muito Certo? Ó Tanta bem raizada Nessa Então tá aí galera Belíssima raiz Desse micro Ó Vocês podem ver Ó Tem uma bela raiz Eu vou diminuir um pouco A raiz dela aqui Ó Certo? Ó Vamos passar agora O Filante aqui Vamos selar Esse aqui Pra não entrar Nenhum Fungos Certo? Certo? Então Selado ali Certo? 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 Tá galera aí Vou Eu vou aproveitar Agora amar ela Certo? Bora amar ela aqui Fora ali mesmo Não se assuste Galera Sei que muita gente Vai me criticar Pra ver isso aqui Mas a planta Tá bem saudável Não tem perigo Posso garantir Pra vocês Certo? Eu vou aproveitar E vou aramar ela Assim mesmo Como ela tá aqui Certo? Ó Estão fazendo O processo de aramação Dela Já Vou colocar no vaso Já com ela Já Aramada Vou trabalhar Vou trabalhar Eu não vou mexer Nada em galhos Ela Só trabalhar o tronco Dela por enquanto Vou deixar Engrossar mais os galhos Certo? Depois a gente vai Trabalhar os galhos Se ela tiver já Dando resposta Então vamos Já colocar aqui No nosso vaso Deixar as raízes Bem Radial Vocês podem ver Que as raízes Estão Tão radial Já foi Trabalhada Toda volta É assim Que tem que ficar Vamos amarrar Essa planta Cuidando pra não Danificar as raízes Se danificar as raízes Aí fica ruim Portanto Tem que ter cuidado Planta muito pequena Temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Temos que ter cuidado Vamos lá. 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 Vamos lá.